Tem três minutos, depois nós vamos reabrir para os palestrantes. Bom, antes de tudo, cumprimentar a mesa e todos os presentes. Parabenizar a iniciativa do requerimento da audiência pública, do seminário, aliás, para que a gente debatesse esse tema que é tão importante. Parabenizar os dois expositores pelas visões. Acho importante a gente ter esse contraponto para mostrar que efetivamente existe um debate de mérito virtuoso e que não é simplesmente torcida de um lado e para o outro. Gostaria de ressaltar alguns pontos aqui de falácias que foram faladas, de mentiras que foram emitidas aqui desta tribuna, como, por exemplo, de que ninguém falaria da dívida pública. Acho que o parlamentar que falou em relação à dívida pública não escutou a apresentação do secretário Rogério Marinho, que, inclusive, citou nominalmente a dívida pública e a cobrança para os grandes devedores, e mais, ignora o fato de que zero do nosso dinheiro de pagador de impostos, zero do nosso orçamento primário vai para pagar dívida, porque a gente não tem superávit. Só seria dinheiro, só pagaríamos a dívida se nós não a rolássemos, se nós não trocássemos dívida antiga por dívida nova. Isso é simples, isso é economia básica que todo parlamentar que maneja e é responsável pelo orçamento do país deveria saber. E o outro ponto é de que os mais pobres seriam os mais prejudicados. Vamos parar para analisar especificamente o que acontece com os mais pobres. A alíquota diminui, continua vinculada ao salário mínimo, continua vinculada ao salário mínimo, recebendo absolutamente a mesma coisa. que os mais pobres já se aposentam por idade, quem se aposenta por tempo de contribuição é o mais rico, que teve a contribuição formal, que conseguiu o seu registro, seja no INSS, seja como servidor público. Tanto que o secretário Rogério Marinho bem expôs que a idade média hoje de aposentadoria de quem recebe um salário mínimo para a mulher, já é de 61 anos e meio, e para o homem, já é de 65 anos e meio. Outro ponto é de que os discursos de que não combate privilégios, na verdade é uma farsa, a história dos privilégios é só uma historinha para tentar aprovar a reforma previdenciária. É engraçado que no meu gabinete só bateu o juiz, só bateu o promotor, só bateu o auditor da receita, ninguém, ninguém, nenhum trabalhador que efetivamente, efetivamente, vocês também não são trabalhadores, porque o trabalhador não tem tempo de ficar terça de manhã aqui achacando o deputado, o trabalhador está trabalhando. Então, não venham, não venham com essa intimidação barata, porque eu não me intimido com gritaria, eu não me intimido com ameaça, eu não me intimido com dedo na cara. Eu sento, converso e debato, como diversos outros parlamentares fazem, à esquerda e à direita. E mais, e mais, se efetivamente vocês estivessem aqui para debater, vocês teriam prestado atenção na apresentação de ambos os expositores, quando, na verdade, os senhores estavam mexendo no celular, como eu registrei, infelizmente. Os senhores vieram aqui fazer torcida, não vieram fazer debate. Se tivessem vindo debater, me escutariam. Presidente, eu só gostaria que garantisse. Só um minutinho, eu vou pedir, pessoal, vou pedir aos nossos colegas que aguardem a intervenção no deputado, por favor, meu senhor, vamos aguardar, não, espera, espera, ele está no deputado, está no tempo dele, ele tem o direito de usar a palavra dele, expondo o seu ponto de vista, assim como todos os deputados. Não, vocês têm que respeitar a mesa, não, por favor, e ele tem o tempo dele, ele tem o direito de falar no tempo dele o que ele pensa. Faz favor, senão nós não vamos ter, senão nós não vamos ter democracia nisso. Muito obrigado, presidente. Dessa forma, eu pediria ao senhor que tivesse, não, assim não tem condições. Não, você que não pode respeitar a mesa desse jeito, nem o deputado. Faz favor, por favor. Todos aqui têm o mesmo tempo e eu estou olhando o tempo, assim não tem condições. Se você ficar gritando aí, você atrapalha toda a reunião e a gente não escuta. É, não, não, senhor, eu peço você que faça o favor de esperar o deputado. Eu peço você que respeite o tempo do deputado, por favor. Vivi para o competista dando bruto em sindicalista. Nós vamos escutar o deputado. Ele tem o... Calma. Por favor. Escutem, por favor, a autoridade do partido dos senhores. Vocês vão poder se manifestar ao final. Por favor, Kim. Por favor, gente. Não, não interessa o que o deputado está fazendo. Vocês têm que escutar ele agora. Então, deixe ele falar e depois dele outros falarão. Então, vamos escutar o que o deputado tenha a falar. E, posteriormente, nós passaremos a palavra aos palestrantes. E vocês também terão o direito a falar. Ele foi o único deputado a falar com um ponto de vista diferente. Então, vamos escutá-lo, gostando ou não, para que a gente caminhe com a reunião. Se vocês não deixarem o deputado falar, a reunião não anda. Talvez isso não interesse a nosso seminário, que a reunião não ande. Então, vocês têm que compreender que, para a reunião andar, o deputado tem que ser respeitado no seu tempo. Fale ele o que ele pensa, por favor. Então, vamos esperar o deputado. Depois disso, vocês se manifestem e outros poderão se manifestar. Ok? Muito obrigado, presidente. Kim, por favor. Só para concluir. Colocado, então, que do BPC, que a contribuição para os mais pobres diminui, que continua a vinculação para o salário mínimo e que, por outro lado, pelo lado de nós, deputados, de senadores, de juízes, de promotores, de servidores públicos federais, a contribuição aumenta e a reforma acaba com o regime especial dos parlamentares. É absolutamente coerente com o discurso de combate a privilégios. A defesa que se faz, a suposta defesa que se faz sobre BPC ou aposentadoria rural, que são dois pontos que já são pacíficos, já que a casa não vai alterar, não passa meramente de utilizar os mais pobres como escudo para defender os próprios privilégios. E essa é uma das piores canalistas que se pode fazer, utilizar uma procuração que não existe para falar em nome daqueles que, como bem colocado pelo secretário Rogério Marinho, não tem dinheiro, não tem tempo de vir aqui para Brasília para ficar fazendo lobby o dia inteiro ou de ficar fazendo militância partidária ou militância sindical. Portanto, para todos esses que dizem quererem debater, mas demonstram o espírito fascista ao fechar os ouvidos aos seus opositores, ao fechar os ouvidos aos seus opositores, pois esta é a definição de fascismo, fica para a proposta, fica o registro que os senhores leiam a proposta para debater mérito e que escutem ambos os lados para ter uma opinião e não simplesmente serem guiados como gado para o abatedor. Obrigado.